estamos ao vivo olá, boa tarde a todos como vocês estão? tudo bem? como tem passado? how have you been? it's been two weeks, right? it's been two weeks since we last spoke falem comigo aí no chat tá todo mundo bem? já estão aí oi Gabriela hello Felipe hello Leandro como tem passado? como está a quarentena? hello Heitor, Fernanda hi Denise pessoal, como foi fazer a tarefa essa semana? contem pra mim, enquanto o pessoal vai chegando aí e a gente vai conversando no chat contem pra mim como foi? conseguiram escrever a introdução? então essa semana foi a primeira semana que vocês propriamente escreveram o texto de vocês começaram a trabalhar no texto propriamente dito a gente estava trabalhando em atividades pré-textuais perguntas ali, organização textual como foi essa experiência? o Phraseman que ajudou? foi fácil? foi difícil? como foi? contem pra mim aí antes da gente começar hi Tainan hello Carol e Renan combo hello Luisa vou esperar vocês responderem porque eu tenho uns recadinhos antes da gente começar e eu tenho uma notícia não muito boa mas já já eu falo disso contem pra mim aí como que foi fazer a tarefa da semana ficou alguma dúvida? gostaram da experiência? acho que pensar os building blocks pensar a organização textual ajudou escrever a introdução não foi natural? foi natural a coisa fluiu? não fluiu? tive dificuldade? achei essa parte fácil? achei aquela parte difícil? como que foi? contem pra mim aí a experiência conseguiram incluir as frases do Phraseman? elas ajudaram a comunicar aquilo que vocês queriam comunicar? hello Rachel how was the experience? ficou alguma dúvida? talvez achei esquisito escrever uma introdução tão curtinha legal Luisa a gente vai trabalhar hoje a gente vai começar a conversar sobre revisão de literatura hoje e aí você vai ver que tem muitos dependes na revisão de literatura então pode ser que a gente volte pro texto pra aumentar a introdução né? é é legal pensar a escrita como processo né? então pensar que esse texto que vocês escreveram é parte de um processo não é não tá escrito em pedra né? então vocês vão votar pra ele algumas vezes revisitá-lo ajustá-lo conforme vocês acharem necessário né? conforme a gente for trabalhando no curso ok? com os conteúdos do curso it was a little difficult but the phrase bank really helped me I'm glad you did the phrase bank helped a lot cool for me it wasn't difficult to do the homework I've enjoyed it cool awesome I'm happy o phrase bank é uma ferramenta assim de ouro garra nesse phrase bank coloca nos favoritos não solta nunca mais e aí conforme vocês eu acho que quanto mais vocês usam o phrase bank mais natural fica porque aí vocês já sabem quais são aquelas estruturas né? que vocês gostam de utilizar que comunicam aquilo que vocês querem comunicar né? e aí depois de um tempo vocês não vão nem precisar mais utilizar o phrase bank porque vocês já vão saber as estruturas né? legal pessoal algumas notícias é so as I said some bad news a gente tá vivendo um momento muito de excepcionalidade né? muito delicado com novas demandas que aparecem é o tempo todo e novos projetos né? enfim a gente tá acho que estamos todos tentando fazer sentido de tudo que tá acontecendo e no trabalho não tem sido diferente né? e aí nesse momento eu já estava envolvido em alguns projetos e eu acabei me envolvendo em novos projetos por conta da pandemia e esses novos projetos nos quais eu tenho me envolvido né? acabam impossibilitando a minha participação no programa Paraná Fala Inglês o que significa então que eu estou me desligando do programa Paraná Fala Inglês essa é a nossa última aula juntos infelizmente e é com muita dor no coração que eu falo isso porque eu tava adorando a experiência eu tava adorando aprender com vocês conversar com vocês trocar com vocês e a gente pode continuar ainda conversando eu posso continuar ajudando vocês mesmo que não sejam nas aulas tá? essa é a nossa última aula juntos a partir da próxima aula então daqui duas semanas né? vocês vão estar trabalhando com a professora Bruna tá? a professora Bruna é uma professora sensacional vocês estão em ótimas mãos confio muito no trabalho dela vocês vão continuar trabalhando na mesma linha que a gente tá trabalhando tá? as aulas vão estar organizadas da mesma maneira ela vai continuar trabalhando com o mesmo material com o mesmo modus operandi né? então com a mesma metodologia que a gente já tem trabalhado então não se preocupem é... o que mais? as aulas vão funcionar continuar funcionando como metade como weekly webinars né? então na verdade every two week every two weekly webinars então a cada duas semanas webinars quinzenais né? e aí as atividades práticas da semana ela que vai estar corrigindo o texto de vocês já que vocês escreveram pra introdução tá? ela já tem acompanhado as aulas então ela já conhece um pouquinho de vocês da pesquisa de vocês é... sim pessoal é com muita dor no coração que eu tô saindo mas é porque assim é... porque não não é possível que eu continue mesmo né? e é com muita dor no coração porque eu aprendo muito com vocês eu gosto muito dessa experiência eu gosto muito de estar aqui gosto muito de conversar trocar é muito prazeroso pra mim esse momento essa atividade mas eu tenho certeza que vocês vão continuar é... aproveitando bastante esse curso tá? e aí anotem meu e-mail tá? eu não tô mais no programa Paraná Fala Inglês mas eu existo ainda tô aqui então se eu puder ajudar vocês com o material é... com a pesquisa de vocês no que eu puder ajudar eu tô me disponibilizando mesmo tá? então é... espero que a gente possa continuar trocando e aprendendo porque eu aprendo muito com vocês lendo o texto de vocês conversando com vocês aqui nas aulas tá? mas é isso então a partir da próxima aula vocês continuam com a professora Bruna tá bom? e aí ela vai entrar em contato com vocês vai se apresentar e como eu disse é uma professora sensacional vocês estão em ótimas mãos não se preocupem tá? não vai ter prejuízo nenhum pro desenvolvimento de vocês pro desenvolvimento do trabalho vocês vão continuar trabalhando na mesma linha que a gente tá trabalhando e vocês vão aproveitar bastante eu tenho certeza tá bom? então esses eram os recados essa é uma notícia muito difícil de dar porque eu sou uma pessoa que odeia despedidas tá? então é uma notícia muito difícil de dar mas esse era o recado que eu tinha e o que a gente vai fazer hoje tá? hoje a gente vai começar a falar da revisão de literatura da sessão de literature review e aí vocês vão ver que a sessão de revisão de literatura é uma sessão cheia de it depends tem muitos dependes aí no meio do caminho é uma sessão que muda muito dependendo do tipo de trabalho que você tá escrevendo então algumas vezes vocês até já me sinalizaram isso algumas vezes pra algumas áreas do conhecimento a sessão de revisão de literatura tá dentro da introdução às vezes ela é uma sessão que vem posterior à introdução então introdução revisão de literatura às vezes o trabalho todo é um trabalho de revisão de literatura e todas essas características todas essas diferenças vão impactar na maneira como a gente organiza e escreve o nosso texto ok então pra começar a pensar e aí eu tô repetindo replicando o modus operandi que a gente fez pra introdução tá então lá na introdução a gente começou falando discutindo dos building blocks né dos aspectos funcionais comunicativos da da introdução então pra que serve uma introdução qual a implicação da introdução para o todo do texto para o estabelecimento do texto né por que que a gente deve escrever uma introdução qual o impacto de se escrever uma introdução de não se escrever uma introdução no texto e aí só depois disso a gente mergulhou na língua propriamente dito e aí falamos de verbos tempos verbais estruturas linguísticas né apresentei o phrasebag e a gente vai fazer o mesmo com a sessão de revisão de literatura tá o literature review a gente vai começar discutindo sobre a função comunicativa desempenhada pela revisão de literatura né que às vezes nem é uma sessão mas é um um ato comunicativo né um ato de revisar literatura a gente vai começar a discutir então a natureza comunicativa a função comunicativa dessa sessão e dessa função né pra depois mergulhar na língua tá então é isso que a gente vai começar a fazer hoje very good so for starters I've posted on our google classroom a link let me show you here so it's a link for a website called Paul Everywhere ok I'm going to ask you to go there and click on the link and then you're going to be presented yes I want you see is it active active ok so you're going to be presented with this question let me hide my camera so you're going to be presented with this question what word comes to your mind when you think about literature reveal ok so first impressions brainstorming what comes to your mind when you think about literature reveal so access the website please and write it down answer the question I'm sorry I'm sorry I'll see you here I'll see you So when you think of literature reveal, what comes to your mind? It breaks my heart to see the sad faces on the chat. It breaks my heart. Okay, so we have answers ready. So the state of art, that's a good expression. I like it. Knowledge, what else? Contextualization, good. You see, we had contextualization for introduction as well. And then you're going to see that the lines might start to blur, right? Keywords, interesting. Database, knowledge, concepts, contextualization, topics, state, non, very good. Categories, that's a good one. Categories. So it's a way of organizing your literature reveal under categories, right? Search. There's definitely a lot of search that goes on building a literature reveal. Let me, yeah. So there's definitely a lot of search that goes into building a literature reveal, right? So you search before you research. Have you ever think about that? Have you ever thought about that? So searching is a pre-step, right? It's a step prior to researching. So to write your research, in order to write a research, you need to search on databases. And you're going to talk a little bit about that today. Very quickly, very briefly. Knowledge. Very good. But what kind of knowledge? Any knowledge? Leaders theme. Search. Update. Good. Studies. Very good. So studies that came before us, right? Contextualization. Previous. Gap. You see, there are lots of concepts and ideas that were already present in the introduction, right? So as I said, the lines might start to blur a little bit. And we're going to discuss. Is there a difference between introduction and the literature reveal? Sometimes there is a clear, a clear cut distinction. Sometimes the distinction is not so clear. but still, those are very distinct communicative functions for scientific text. Okay? Concepts, knowledge, art, like the state of art. Very good. Let me show you my metaphor. Okay? So when we're working with the introduction, I've told you that the introduction is like a parachute, right? A smooth transition for the reader between the state of mind, the reader is before reading your text and the state of mind you want your reader to be in once he engages in the activity of reading your text so that he can comprehend everything you want to communicate, right? So if the introduction is the parachute, right? The literature reveal is the landing, right? It's the place at which you land, right? Once you reach the ground. So if we have indications of things on the introduction, right? The literature reveal is a space in which we can go explore it further. We can have an in-depth exploration of the concepts that we indicated in the introduction. So if you have an indication of contextualization in the introduction, right? We might have an exploration of those concepts, of those pieces of knowledge that we have articulated prior, okay? So the introduction we have an indication while in the literature reveal we have an exploration, right? So the introduction is a parachute, the literature reveal is a place where you land, right? The place where that is already established, the research territory that is already established is already there, right? Has already been built by different people that came before us, but it's already there and we start to explore as we move forward in the text, okay? That's my metaphor. I like metaphors. I have here a definition of literature reveal for you, okay? I'm going to read this definition and I want you to tell me if you agree or if you disagree with this definition, if there's something that you are used to doing in your papers, right? Do you usually write your literature reveal this way, right? Or do you have a different idea of what literature reveal section is or in the very act of review literature is, right? And we're also going to talk about two different concepts that get usually mistaken, right? Literature reveal and annotated bibliography. We're going to talk about the difference between these two things, okay? So this is a text from the Ashford University Language Center, right? It's their definition of literature reveal. Here it goes. A literature reveal is a survey of scholarly sources that provides an overview of a particular topic. It generally follows a discussion of the paper's thesis statements or the study's goals or purpose, okay? A discussion. So in the introduction we had an indication of the thesis statement and now we have a discussion, okay? That's a key word. Discussion. Literature reviews are a collection of the most relevant and significant publications regarding that topic in order to provide a comprehensive look at what has been said on the topic and by whom. It may also identify questions a body of research does not answer, knowledge gap, right? We talked about that. And make a case for why further study of research question is important to a field, okay? Very good. So that's the definition. Now let's talk about the difference between annotated bibliography and literature review. Let's see. People frequently believe that the concepts of literature review and annotated bibliography are interchangeable. However, an annotated bibliography is a list of references. A list, okay? A list of references with a summary of the content and the publication's relationship to our research. To our research question, I'm sorry. A literature review is an overview of the topic, an explanation on how publications differ from one another, an examination on how each publication contributes to the discussion and understanding of the topic, okay? You see the difference? In a literature review, the idea is that we have a conversation between authors, okay? So you're putting people to talk, right? Essentially. So you are providing the reader with an analysis of the papers, right? You've selected, you deem as relevant to your research, okay? So you're going to say how they complement each other, how they contrast each other, how they are related to each other in any measure, okay? Whereas, for annotated bibliographies, right, we usually don't worry about establishing a connection, right? We make a list of references, right? We summarize their contents and we display the reader with this list of references, right? We're not worried about establishing a connection, not worried about putting people to talk. How do you see this definition, right? Do you think they usually do a literature review in your text or the text you read or is it an annotated bibliography? Is this just a list of references, a list of what has been said, what people have said about that topic? Actually, what scholars have said, right? Not people, scholars have said about the topic or is it a conversation, a comparison? Are you establishing the relation between them, right? Do they contradict each other? Do they agree with each other? Do they disagree with each other? Are they fighting in the field? Are they agreeing? Are they exploring further a question that has already been asked? Are they offering a different approach to a method or to a piece of data that has already been explored? Okay? So how are different researchers relating to each other? Okay? So what is the relationship? How do you see this definition? Agree with them? Disagree with them? Do you usually do this? Do you usually read this in your papers? How do you see it? Okay. 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 Tell me. Do you think you usually write a literature review or an annotated bibliography? Do you think you are able to, when you write your papers, are you able to put people to talk, to establish a relationship between them? Right? Do they agree with each other? Do they disagree with each other? Are they maybe exploring further a question that has been posed previously? How do you see it? I don't see this definition in the papers I read in my area. I see it everywhere. How is it for you? Tell me. So Miani agrees. I usually write literature reviews. I wasn't familiar with annotated bibliography. Interesting. Miani usually, the texts that get to be published they have literature reviews, not annotated bibliography. I think annotated bibliography is a very good exercise that is prior to the writing of a literature review. You see? So every time you read something, a good way to not lose track of everything that you read. Are we back? Será que a live voltou? Deu uma leve caída. Deixa eu ver. Acho que estamos de volta. Desculpa, pessoal. Deu uma leve caída aqui. Problemas da conexão. Mas estamos de volta. O que eu estava dizendo é da annotated bibliography. É um exercício muito bom para a gente manter registro. Manter o registro de tudo que a gente está lendo. Eu sempre falo para os meus alunos do FIRERÉ, que é o fichar, resumir e resenhar. Os três passos de fazer uma annotated bibliography para a gente não perder track mesmo de tudo que a gente está lendo e não esquecer. E aí, caso a gente precise revisitar um texto, eu possa revisitar as minhas anotações, a minha annotated bibliography e não o texto em si. Então, eu não preciso ler o texto todo de novo caso eu precise revisitar esse texto e aí decidir se ele é relevante para a minha pesquisa ou não. Porque, às vezes, quando a gente está iniciando uma pesquisa, a gente lê um texto e aí a gente acha que aquele texto não é relevante, não tem muito a ver com a nossa pesquisa. Mas conforme a gente avança nas leituras e, enfim, nos experimentos, conforme a gente avança na pesquisa, talvez a gente possa repensar aquele texto que a gente já leu como sendo relevante para a nossa pesquisa e a gente opte por incluir ele no nosso artigo. E aí, um jeito legal de ganhar tempo, não jogar água para fora da bacia, é manter registro disso. Daí você pode se referenciar ao seu annotated bibliography e não ao texto todo. Não precisa ler o texto todo de novo porque você já leu e tem as suas anotações ali. Então, eu sempre falo do firerê, fichar, resumir e resenhar, que são os três níveis de manter uma annotated bibliography. Fichar é uma lista de informações mesmo, então, deixar a referência bonitinha nas normas para você já colocar na sessão de referências depois. Manter o registro das páginas e eu geralmente faço citações, mas você pode topicalizar também as informações. Mas é muito simples. Então, é uma leitura, uma tomada de notas muito simples e aí lembrar sempre de sinalizar quando a gente está fazendo uma citação direta, quando a gente está copiando o texto do texto, sinalizar com aspas para que a gente lembre que aquelas palavras não são nossas e aí indicar a página. E aí depois do fichamento a gente tem o resumo, que é um parágrafo no qual você resume a ideia geral do texto. Então, depois de todas aquelas anotações que você fez, o que ficou para você, qual é o ponto central do texto e aqui a gente pode utilizar bastante da identificação do thesis statement, então como que o thesis statement é respondido. E aí a resenha que é a sua avaliação, como você avalia esse texto, é um texto relevante, não é relevante, poderia ter sido feito diferente, ele responde a outras perguntas. E aí nesses três níveis você tem então o que você precisa para escrever, você precisa desse texto para escrever uma revisão de literatura. E aí a gente faz isso com vários textos para poder então ter essa esquematização do nosso referencial teórico. É um exercício muito legal, muito bom para a construção de um referencial teórico de uma revisão de literatura sólida. Eu tenho um notebook com anotado bibliografia, que é bom. Isso é um bom para lembrar a text content. Eu não sei o nome. Muito bom. Então, você escreveu como se não digitação. Eu faço tudo digitação. Ok, bom. Mas vamos pensar, por que nós precisamos escrever literatura review? Qual é a função de literatura review? O que são as consequências para o nosso texto se nós não escrever literatura review? Podemos publicar um texto sem literatura review? Se não, por que? Por que deveríamos escrever literatura review? O que você acha? é bom, Miany. Eu conheço muitas pessoas que aprendem melhor quando escrevam por mão. resenhar textos. Yeah, resenhar textos. I think on the Fidere thing that I told you, resenhar is the most difficult one, right? The one that demands the most from you, right? Because for fechamentos and resumos, everything that you need to put there is already in the text, right? For resenhas, no. For resenhas, you have to reflect, right? You have to put yourself there. You have to include your own evaluation. So, that might be quite difficult. Okay? But, back to this question. Why do we need a literatura review? What is the function of a literatura review? Why should we write a literatura review? What happens when we don't? What do you say? How do you see this question? It gives the reader a broad view of your topic. So, as in the introduction, right? We're going to just, we're going to, I'm going to tell you this a lot today, but there is a lot of the pants, right? when it comes to literature review. Because sometimes a literature review is in the introduction, right? Those are two sections meshed together in one. Sometimes there is an introduction that is followed by a literature review. It all depends on the journal in which you are publishing your text and the kind of text you are publishing. Sometimes a literature review is the whole paper, okay? All of those categorizations might change the way we interact, the way we review literature, okay? when we have both an introduction and a literature review section, right? The first glimpse of the territory is made by the introduction, okay? So this broad view of the topic when we have both an introduction and a literature review section, okay? So when we have both, this function is performed by the introduction and then in the literature review we explore further, okay? This topic, which is more specific most times. But when we have introduction and a literature review mess together in one, yes, we also use the literature review and the act of reviewing literature as a way of offering a broad view of our topic. What else, guys? Why do we need to write a literature review? And how is this process to you? So Mianni told us a little bit about her process, writing by hand. What about the other ones? Do you think it's difficult to write a literature review? Do you have a hard time writing literature review or is it good for you? Do you think it's interesting? Is the most interesting part of a paper? Is the most difficult? How do you see this? I'm sorry. I'm sorry. sem morrer. Todo mundo vivo. For me, are actually writing the literature review. So there's a lot of pre-writing activities. You guys remember those steps that we talked about in one of our first classes to the writing process? So pre-writing is one of them. and when it comes to literature review there's a lot of pre-writing, right? A lot of reading, a lot of organizing things, organizing content, organizing information. Eu gosto. Inclusive, o artigo que eu vou fazer na disciplina é uma revisão sistemática. que legal, legal. Gosto de ler os textos e achar semelhanças lá com as diferenças. Que legal. Isso é justamente a função da revisão de literatura, Fernanda. É isso que a revisão de literatura faz. cria uma conversa entre os textos que você leu e aí é a sua responsabilidade enquanto autor possibilitar que essa conversa aconteça, que essa conversa seja clara, coesa, coerente, para mostrar realmente qual é a relação entre os textos, o que está acontecendo, como que as pessoas estão conversando. E aí, essa função é achar semelhanças, lacunas, diferenças. Isso mesmo. Acho que um dos objetivos é também mostrar certo domínio sobre o que você está falando, argumentar seu ponto de vista a partir da literatura. Perfeito. Mostrar para o leitor que você leu todas aquelas pessoas e que você sabe do que você está falando. É um jeito de trazer argumento de autoridade. A gente chama esse tipo de argumento como argumento de autoridade. quando parte da validade do meu argumento está relacionada à pessoa que criou esse argumento, a pessoa que falou aquela informação. Eu também gosto da revisão de literatura porque é onde você se aproxima do seu tema e entende o que de fato já se sabe sobre ele. Minha pesquisa também é uma revisão sistemática. Legal. Legal, Felipe. É legal pensar também que a gente não está partindo nunca do zero. A gente não está reinventando a roda. A gente não está definindo do zero todos os conceitos com os quais a gente vai trabalhar durante a nossa pesquisa. E aí, a revisão de literatura é um jeito de deixar claro que já se sabe de onde se parte. É um jeito de referenciar quem veio antes de nós, quem criou conhecimento antes de nós. De deixar claro que eu li essas pessoas, que eu participo dessa comunidade, que eu estou participando dessa conversa e mostrar para o leitor qual é essa conversa. Que conversa ela existe e como ela está relacionada. Isso é muito importante. Como ela se relaciona com o meu objetivo de pesquisa. Ok? Legal, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão ver que quando a gente fala dos building blocks da revisão de literatura, eles funcionam menos como organizadores textuais e mais como possibilidades. Então, menos como regras a serem seguidas e mais como possibilidades de funções que possam ser desempenhadas por aquela sessão do texto. O que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui para vocês várias possíveis funções de uma sessão de revisão de literatura. E aí vocês vão me dizer, eu vou ler para vocês, vocês vão me dizer se vocês concordam ou discordam que aquela é uma função da revisão de literatura. Ok? Então, vocês vão pensar aí nos textos que vocês já leram, nos textos que vocês já escreveram e vocês vão pensar, será que essa é uma função da revisão de literatura? Ou essa é uma função de outra sessão do texto? Ou não tem nada a ver? A revisão de literatura não faz isso? E aí falar da sua experiência mesmo com os textos. Então, vamos lá. The first one. Is it a function of the literature review section to place each work in the context of its contribution to understanding the research problem being studied? Yes or no? What do you think? Is it a function of the literature review section? To place each work in the context of its contribution to understanding the research problem being studied? your research problem your thesis statement your hypothesis, right? So, to say how each work every paper that you've read can contribute to the understanding of your research problem your research question. Is it a function of the literature review? What do you say? How do you see this question? What do you see is this어야 ? What? What? What the hell is this mention is being on, irie beef, how do you see and how do you see So, place each work in the context of its contribution to understanding the research problem being studied. So, telling, making clear the relationship between your research problem and the researches you've read up to that point. And how those researches, how those pieces of knowledge might contribute to understand better this question that you are addressing in this paper. Is it a function of the literature review? Legal. Importante, Fernando. Era para ter falado, mas eu esqueci, tá? Isso significa que todas as funções que eu vou apresentar aqui precisam ser desempenhadas pela sessão de revisão de literatura? Absolutamente não, tá? Eu diria até que é meio impossível que uma sessão de revisão de literatura desempenhe todas as funções que a gente vai discutir aqui, tá? De novo, são possibilidades, né? Então, será que pode? Pode ser que a revisão de literatura faça isso, né? E aí, como você disse, sim, né? É interessante pensar que existe uma escolha a ser feita ali, né? Em algum momento, dos textos que vão ser abordados, dos textos que vão ser mobilizados, referenciados, na revisão de literatura. E aí, essa escolha acontece mais, né? Pungentemente. Quando a revisão de literatura é parte de um texto maior e não o texto em si, né? O texto não é uma revisão de literatura per se. Mas, e aí, essa escolha precisa estar orientada, né? Sempre com vistas ao nosso problema de pesquisa, né? Então, se aquele trabalho não contribui em nada para a compreensão do meu problema de pesquisa, em nenhum nível, né? Em nenhuma especificidade, em nenhuma relação, né? Então, talvez, seja interessante pensar se aquele trabalho realmente deveria ser referenciado, né? Será que ele realmente deveria estar ali? Se ele não contribui em nada para a compreensão do meu objetivo de pesquisa, tá? Ou da questão, ou da comunidade, né? O que já se sabe, o corpo de conhecimento que já está estabelecido, né? Então, em algum nível, de alguma maneira, eu preciso pensar, eu preciso ter claro como que o trabalho que eu estou referenciando vai contribuir para a discussão que eu quero estabelecer no meu trabalho, ok? Para aquilo que eu quero atingir ao final do meu trabalho. Então, é isso que essa função está dizendo. Muito bom. Next one. Is it a function of the literature review section to describe the relationship of each work to the others, under consideration? Yes or no? What do you say? What do you say? Describe the relationship. I don't want you to keep talking a lot because I spoiled the discussion. I want you to hear from you first. That's why I'm more silent today. How is it end up getting ahead of myself and telling you things before you tell me, before the discussion? Okay. So, how do you see this question? Do you think it's a function of the literature review? Do you see this happening in the texts that you read, usually? What do you think? Acho que não. Penso que o principal é descrever a relação com o meu trabalho e não dos trabalhos com os outros. Legal, Fernanda. Eu diria que é os dois, tá? Eu diria, eu acho que sim, eu concordo com você, que o mais central, como a gente estava falando na outra, é que esteja claro para o leitor a relação daqueles trabalhos com a minha, o meu tema de pesquisa, tá? Mas é necessário sim, se a gente estiver fazendo uma revisão de literatura, né? Que haja uma comparação, uma relação estabelecida entre os trabalhos que estão ali elencados, tá? Se a gente não cria essa relação, né? A revisão de literatura deixa de ser uma revisão de literatura e passa a ser uma annotated bibliography, ok? Conceitualmente falando. I think the while you do a literature review naturally can describe the relationship of each work to the others. Yes, very good. That's very important, Felipe. Às vezes a gente acha que descrever a relação dos trabalhos, né, é demorar-se, né, escrever extensivamente sobre como os trabalhos se relacionam. Às vezes não, às vezes a gente pode fazer isso com um conector, né? Se eu coloco um mas ali, né, ou da mesma maneira, ou de maneira análoga, ou de outra maneira, ou na mesma linha, ou utilizando uma abordagem diferente, né? Eu já estou estabelecendo uma relação entre pesquisas diferentes, né? Então, às vezes essa relação, ela é descrita com conectores, né? Com palavras pequenas que vai estabelecer o processo de pensamento, né? O processo de relação que eu vou fazer, de conexão que eu vou fazer entre aquelas informações, né? Se eu vou pensar que uma informação contradiz a outra, se uma informação concorda com a outra, se uma informação expande a outra, se uma informação talvez mostre um ponto de vista diferente sobre o mesmo tópico, né? Tudo isso pode ser feito com conectores, né? Com pequenas palavras. Perfeito. Às vezes é um mas, e se você troca um mas por um e, a gente já muda a relação que está sendo feita, está sendo estabelecida aí, né? A revisão de literatura, essencialmente, é a criação de uma conversa. É botar as pessoas para conversarem. É um diálogo, né? É pensar de que maneira os trabalhos dialogam, né? E aí, esse diálogo, no meu texto, né? Enquanto produto ali, né? O que está textualizado, né? Propriamente dito. Ele precisa ser uma conversa fechada, né? Ele precisa ter coesão e coerência, né? Eu preciso que as informações necessárias para a compreensão da conversa que está ali sendo feita estejam presentes, tá? E que essa conversa contribua para a compreensão do meu texto, do meu todo. Mas, além disso, além de ter uma conversa entre quem já veio antes da gente, é legal que a gente participe dessa conversa, né? Então, por isso que eu preciso descrever a relação com o meu trabalho também. Então, a revisão de literatura, essencialmente, é uma conversa entre os autores, né? Que eu li, botar eles para conversar. E depois participar dessa conversa, né? Então, depois pensar de que maneira o trabalho que eu estou escrevendo, nesse momento, né? O trabalho que eu estou desenvolvendo, nesse momento, participa, qual o papel desse trabalho nessa comunidade, nessa conversa, ok? Very good. Next one. So, is it a function of the literature review section to identify new ways to interpret prior research? Identify new ways to interpret prior research. What do you think? A revisão de literatura faz isso? Identificar novas maneiras de interpretar pesquisas anteriores, dados que já estão estabelecidos, corpos de conhecimento fixos, sólidos, né? Eu posso, na minha revisão de literatura, identificar novas maneiras, novas possibilidades de olhar para aqueles dados? O que vocês acham? Vocês veem isso acontecendo? Vocês já leram um trabalho em que isso aconteceu? Existe uma indicação de como se pode interpretar pesquisas anteriores? I don't think so. This sounds discussion. Hmm, interesting. Vamos ver se mais alguém fala alguma coisa. Mais alguém concorda. Depende de onde vem essa, eu diria que depende de onde vem essa possibilidade de interpretação, tá? Porque se essa nova possibilidade de interpretação é possibilitada pelos dados novos que você está apresentando no seu trabalho, aí eu diria que sim, essa é uma função da discussão, né? Da sessão de discussão de resultados, ok? Agora, se essa possibilidade de interpretação vem da reflexão das suas leituras, né? Então, é você que está colocando, você que está lendo aqui essa metodologia X nova e está pensando, né? Como que seria se eu aplicasse essa metodologia a esse corpo de dados, esse corpo de conhecimentos que já está estabelecido, né? Sem pensar em novos dados ainda, né? Aí sim eu posso fazer isso na revisão de literatura. I think this answer is very similar with the prior answer. Depends the way you talk about the theme. You can say, this study said that, but these others say that. Very good. I think, Felipe, this one is more difficult to do subtly, right? I think the other one you can easily do with connectors. The previous one, establishing connection between things. This one, you might have to explore further a little bit, right? I'm not saying it's not possible to do so naturally with connectors or few words. But I think this one will ask you as more from you, right? Demand more from you. But again, sometimes there is this new piece of data, right? That sheds new light over old questions, contradictory questions, right? And then this might be your job as a researcher, right? To establish the connection, to connect the dots, okay? So, you might use this new piece of knowledge to look, right? To take a look and to interpret data that has already been established, okay? If you're doing so based on what you've read only, right? Not based on your data, new data. Then I would say this might be a function for the literature review section. If you're doing so based upon your data, right? The data you've collected. Then this might be a function for the discussion section. But again, it depends. Because if you're writing a literature review as a paper, right? So, the whole paper is literature review, then the very discussion is also the literature review, right? So, the lines get a little bit blurred. Did you guys understand the difference? Does it make sense? Okay, anyone? Sorry, buguei por um minuto. Reveal any gaps that exist in the literature. Do you think it's a function of the literature review section? To reveal any gaps that exist in the literature? Yes or no? What do you think? We talked about that in the introduction already, haven't we? And as I said, the lines might get a little bit blurred, right? Because it depends on the way you are organizing your text. And the requirements from the journal, right? Yes, very good. Very good. I think so. Very good. If we have both an introduction and a literature review section, you might indicate a gap, okay, in the introduction, and then explore several gaps in the literature review section, okay? And here we have gaps, plural, right? It's important that you have one gap that you are intending to fill with this research, okay? So your paper will fill one specific gap in the field, okay? But it doesn't mean that you cannot acknowledge the existence of several other gaps, okay? Sometimes when you are researching, right? Once you find new knowledge, new pieces of information, right? This new information might contain new gaps, okay? So it's like opening a new door, right? A gente abre a new door and then, in this door, there are several other doors, right? So, sometimes we respond to a question, a gente preenche a lacuna, and then, when we preencher a lacuna, with the knowledge that we developed to preencher a lacuna, novas lacunas se abrem, right? So, indicar que isso acontece, né? É importante, porque mostra que você reconhece que existem outros gaps, e aí deixar claro que você reconhece que existem outros gaps, mas que nesse trabalho você está se debruçando sobre um gap específico, e também de indicar possibilidades de pesquisa, né? Para a comunidade, né? Então, imagine que alguém está lendo o seu trabalho em algum momento, e aí eles veem que existe um gap que não está respondido ainda, ainda se interessam por aquilo, pesquisam, e escrevem um artigo, por exemplo, né? Então, é uma maneira de mostrar que você domina o conhecimento, que você reconhece que existem outros gaps, e que naquele trabalho, especificamente, você vai responder um gap específico, até porque a gente não consegue responder todos os gaps em todos os trabalhos, né? Very good. Next one. Resolve conflicts amongst similing contradictory previous studies. Do you think it's a function of the literature review? Resolve conflicts amongst seemingly contradictory previous studies. What do you think? Resolve conflicts amongst seemingly contradictory previous studies. What do you say? Do you think it's a function of the literature review? So, there is this question, this ongoing debate in the field that has been going on for years and years, and there is no question, there is no resolution, and then you're positioning yourself on this debate. Is it a place to do so in the literature review section? Why do you disagree, Felipe? I'm not sure about resolving conflicts. Maybe it's enough just to point out that conflicts exist, right? That there are conflicts. I don't know. It seems to be more like a discussion. Very good. Again, Leandro, I think it's the same thing as we were discussing previously, that it depends on where the answer comes from, okay? If the answer, if the resolution for the conflict comes from new data that you're presenting in that very paper, okay, I think there will be a function to be placed in the discussion section. Now, if the resolution comes from reflection only, right, based on your readings, the papers you've read, right, then it's a possibility to be a function of the literature review section, okay? It's a way of establishing a relationship, a connection, right? So, maybe the way you see it, right, there is this paper that answers this question that has been an ongoing debate. An ongoing debate on the field, okay? So, maybe there's this new paper that argues it has a point that will offer a possibility, right, to answer a question. So, everything that comes, every reflection, right, every thinking that comes from your readings, right, everything that you've read, and then every relationship, every connection, you can establish upon that. It's a possible function for the literature review section, okay? Good. Next one. Identify areas of prior research to prevent duplication of efforts. Yes or no? What do you think? Oops. There you go. Okay. How do you see it? Identify areas of prior research, so research that has already been made, has already been developed, to prevent duplication of effort. So that you don't do the same thing twice. Again. How do you see this question? Is it a function of the literature review? No. Have you ever seen this, being communicated in a paper? Do you remember reading about this in a paper? Have you ever identified such a thing in a paper? Have you ever written this in a paper? So how... Okay. For me, for me, this is a principal function. Legal, Renan. Perfeito. Existing one of the requirements for the production of scientific scientific is this grau de novidade. A information needs to be new in some way. Because what's the point? If it's a information that exists, if this knowledge is already there, it's a way to do it. To do it. It's a way to do it. It's a way to do it. It's a way to do it. para a comunidade se essa informação não é nova. E aí, identificar o que já existe permite que a gente identifique o que ainda não existe. Então, está diretamente relacionado com a identificação de gaps. Saber o que já foi feito e qual a necessidade de se fazer o que ainda não foi feito. Então, sim, é uma função da secção de literatura de revisão. E também mostra que you have read the papers, the central papers, the pivotal publications in that field. So that you know what is going on. What are people discussing? What are people talking about? Any other thoughts? Mesmo que seja para replicar, identificar estudos prévios é essencial. Com certeza. E é sempre a replicação com o propósito. Então, para que o esforço não seja duplicado. Para que eu não faça um esforço em vão. Então, sempre guiados pelo meu propósito, pelo meu objetivo. Então, eu faço pesquisa para o quê? O que ainda não se sabe sobre isso? E, às vezes, pode ser a própria falsa habilidade, a própria validade de um estudo. Eu posso estar replicando um estudo para confirmar a validade daquilo. A falsa habilidade. O quão eu posso... O quão aquele estudo é replicável. Isso é um objetivo e é um objetivo válido do campo científico. E aí, essas questões são argumentáveis. Então, você precisa argumentar, você precisa ter muito claro o objetivo e a justificativa. O porquê que esse objetivo é interessante e tem validade, tem valor para a comunidade na qual eu me insiro. Muito bom. E aí, point the way in fulfilling a need for additional research. Point the way in fulfilling a need for additional research. O que você acha? Como você acha essa questão? É isso a função da literatura de review? Can you see the difference between revealing gaps in literature and pointing the way in fulfilling a need for additional research? I think I've spoiled the discussion a little bit because I told you a little bit about that already. But how do you see this? How do you see this question? Is it a function of the literature of view? Have you ever read that in a paper? Do you usually write that in a paper? How do you see this? Qual a difference entre revelar as lacunas do campo de pesquisa e apontar a necessidade de pesquisas vindouras? Existe uma diferença ou é a mesma coisa? É a mesma função comunicativa a ser desempenhada? Ou são funções comunicativas distintas? O que vocês acham? como vocês veem this question? Is it a function of the literature review? É uma coisa que a gente faz na revisão de literatura? Apontar necessidade de pesquisas vindouras? I think that seems to be more like conclusion maybe or discussion 100% Felipe I think that's something to be done by the end of your paper right? so it's one of the last thing you do right? Maybe conclusion or discussion okay? As I said sometimes the scientific inquiry releases a chain reaction of questions okay? Sometimes you discover something new and with this discovery you also find several questions that are left unanswered by your very research okay? And that's natural so you answer one question right? You answer you fill one gap and with that feeling right? You raise several other questions okay? And again that might be that might serve as motivation for other researchers on the field right? To to investigate such questions okay? Então é que nem puxar a linha da da roupa sabe? Quando ela tá desfiando que você puxa um pouquinho aí você vai puxando vai puxando vai puxando vai puxando vai puxando vai puxando não acaba nunca é isso né? Então é uma reação em cadeia você descobre um conhecimento novo um novo corpo de conhecimento e com esse corpo de conhecimento novas questões surgem então novas respostas por sua vez geram novas perguntas e isso identificar que essas perguntas existem que existem lacunas também na resposta a ser oferecida é uma função do texto científico sim mas é uma função a ser desempenhada lá no final do texto né? Quando tudo foi apresentado very good and then locate your own research within the context of existing literature is it a function of the literature review? Eu acho que essa é a última assumption tá acabando já essa parte locate your own research within the context of existing literature yes or no? I think I've spoiled that already as well how do you see this? yes yes exclamation point why 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 is it important Fernanda? how do you see this? why is it important? why should we locate our research within the context of existing literature? or should we? perfeito perfeito Fernanda eu diria que não é uma função da revisão de literatura essa mas é a função da revisão de literatura né? e mesmo quando a gente tá fazendo uma revisão sistemática né? ou mesmo quando a gente faz quando a gente tem um texto que é uma revisão de literatura né? a gente a literatura é revisada com um propósito né? então existe aí um propósito e não a própria revisão por si mesma né? e o próprio texto precisa estar presente nessa discussão né? então presente nessa conversa então eu botei meus autores pra conversar e aí depois disso eu participo dessa conversa né? aí eu penso qual é o papel da minha pesquisa qual é o papel da investigação que eu tô propondo né? da lacuna que eu tô me propondo a preencher qual é o papel dessa informação nessa conversa que tá acontecendo né? nesse diálogo que tá rolando na comunidade científica nessa área geralmente a pesquisa vai partir de uma locuna dessa literatura existente então a introdução e a revisão vão partir da literatura pra introduzir e localizar a nossa pesquisa perfeito né? perfeito então a gente não tá a gente nunca tá no vácuo né? a gente não tá pesquisando no vácuo social a gente tá pesquisando inseridos em uma comunidade né? a gente tá pesquisando de um lugar social a gente fala de algum lugar no qual a gente leu certas pesquisas no qual a gente teve acesso a certas informações participou a certas conversas né? e tudo isso vai influenciar né? no corpo de conhecimento que tá sendo desenvolvido tem um pesquisador que diz que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam né? e é pensando nisso né? então aonde a gente tá pisando né? pra pensar o conhecimento que a gente tá pensando qual é o corpo de conhecimentos que já existe no território e como que eu participo dessa conversa né? então mostrar isso né? pro meu leitor então isso é uma função da ciência muito cara a ciência né? a gente faz isso o tempo todo quando a gente tá pesquisando mas quando a gente pensa em escrever um texto científico né? é muito difícil e é uma parte do trabalho mesmo né? parte do ofício do cientista aí deixar que essa conversa oferecer ao leitor um vislumbre claro dessa conversa né? então no meu texto textualmente falando essa conversa precisa estar fechada tá? essa conversa esse diálogo precisa estar coerente e coeso ele precisa ser um todo né? eu preciso fornecer ao meu leitor todas as informações que ele necessita aqui dentro pra compreender tudo que tá acontecendo aqui dentro é claro que assim a gente tá pensando na comunidade científica né? então não são leitores leigos né? então existe aí um certo nível de conhecimento dos termos mais básicos que precisa estar rolando pra que essa compreensão aconteça mas dentro dessa comunidade pensando nessa compreensão desses conceitos básicos né? se tudo que o meu leitor precisa pra compreender essa conversa né? e compreender como que eu enquanto pesquisador participo dessa conversa né? a minha revisão de literatura tá sólida tá coerente tá coesa ok? se eu preciso me valer de fontes externas né? então preciso procurar outros trabalhos pra compreender o que eu tô dizendo aqui né? então talvez existe um buraco na minha revisão de literatura o que não significa por exemplo que eu tenho que explorar todos os conceitos que eu tô trabalhando tá? é uma escolha eu preciso definir quais são os conceitos chave pra minha pesquisa né? e que são essenciais pra compreensão do meu problema de pesquisa ok? e aí é uma escolha metodológica teórica né? sua e aí eu posso indicar por exemplo pro meu leitor que se ele tiver interesse em explorar mais algum daqueles conceitos né? se ele quiser saber mais sobre uma questão especificamente que ele pode se valer de fontes exteriores né? fontes outras que não o meu trabalho mas a ideia é que o trabalho seja independente né? então que eu possa compreender o corpo de conhecimento que eu tô criando a partir né? do aparato teórico que eu ofereço ao meu leitor né? então que ele possa compreender meu texto a partir da leitura do próprio texto ok? very good ficou alguma dúvida pessoal? alguma discordância? algum desabafo? pensamento sobre essas assumptions? antes da gente partir pra próxima atividade eu vou passar com vocês rapidinho sobre mecanismos de pesquisa em base de dados eu acredito que a maioria de vocês já conhecem esses mecanismos né? então a gente vai falar de boolean operators e de alguns search engines mas só pra não passar em branco porque são muito importantes tá? eu acho que a maioria já vai saber a maioria de vocês já vai saber então eu vou passar não vou me demorar muito sobre eles né? mas só pra gente falar tá? pra gente não deixar em branco mas antes da gente falar disso dos boolean operators e das search engines ficou alguma dúvida sobre as assumptions? sobre as funções comunicativas? algo que vocês não concordam? algo que vocês gostariam de salientar? ou tá tudo certo? contem pra mim aí no chat e pode ser eu falei que a maioria de vocês conhecem né? pode ser que vocês conheçam ou não com esse nome tá? boolean operators vocês vão aqui quando eu for explicar é simplesinho explicar vocês provavelmente já vão reconhecer mas antes disso ficou alguma dúvida? so far so good all good? ok vamos lá então como a gente tava dizendo né? antes de fazer research a gente faz search né? e aí vocês vão ver quando a gente estiver falando sobre os tipos de revisão de literatura que muitas vezes a minha revisão de literatura né? a estruturação da minha revisão de literatura vai estar intimamente ligada com o tipo de pesquisa em base de dados que eu faço né? por isso que é importante que eu tenha domínio das técnicas né? que vão me oferecer pesquisas e resultados que são mais amplos ou mais restritos né? então esses search engines né? eles têm esse objetivo de ampliar ou restringir os resultados né? pra que vocês atingam os resultados específicos que são referentes da pesquisa de vocês ok? pra que vocês não deixem passar textos que são importantes ou publicações que são importantes pra área de vocês ok? então esses mecanismos né? esses operadores de pesquisa em base de dados eles são presentes na maioria das bases de dados científicas né? então se você for consultar por exemplo os sites das bibliotecas das universidades internacionais da maioria das universidades públicas renomadas aí no mundo grandes bases de dados como Cielo Google Scholar a própria PubMed apresentam essas possibilidades ok? que são os Booleans Operators Booleans Operators são maneiras de interrelacionar palavras-chave tá? e aí a própria escolha das palavras-chave também é uma questão né? então é algo que se que vale a pena aí passar um tempo pensando né? quais são as palavras-chave elas representam realmente os termos que são utilizados nas pesquisas das áreas eu considerei todas as possibilidades de sinônimos né? de termos correspondentes então isso é uma uma questão a se pensar aí é uma questão mais da mais teórica né? vocês com o tema de pesquisa de vocês mas aí a maneira que eu relaciono essas palavras-chave são os meus Boolean Operators né? o Boolean Operator que me oferece os resultados mais amplos é o R ok? eu imagino que eu tenho duas palavras-chave A e B e eu relaciono essas palavras com o Boolean Operator R então eu vou lá na minha base de dados né? na minha pesquisa lá escrevo A ou B ok? pra essa pesquisa meus resultados serão tanto todos os resultados que tem a palavra A né? a palavra-chave A quanto os resultados que tem a palavra B e as intersecções né? que tem A e B ok? então é o jeito mais amplo de pesquisar ok? nas bases de dados usando ou R agora se eu quero restringir pros resultados que apresentem apenas as duas palavras-chave né? então apenas A e B apenas a intersecção né? os trabalhos que se que se preocupam que se preocupam que abordam os dois temas né? necessariamente aí eu uso o Boolean Operator AND ok? primeira palavra-chave AND e segunda palavra-chave ok? A and B então eu vou ser apresentado só com a intersecção então vejam que é uma maneira de restringir especificar né? qual é o corpo de conhecimento que eu tô procurando tá? então eu tô deixando o meu escopo mais restrito provavelmente vou ter acesso a menos trabalhos né? e aí existe a outra possibilidade que é o uso do NOT né? então quando eu excluo a ocorrência de uma segunda palavra-chave nos meus resultados né? às vezes também alguns algumas bases de dados trabalham com um sinal de de menos ok? então A menos B né? então todos os resultados presentes em A quando a palavra-chave B não ocorre ok? então vamos supor que por exemplo eu esteja fazendo uma pesquisa sobre a Apple mas eu quero apenas os resultados que me digam a respeito da companhia Apple e não a fruta Apple ok? então posso fazer uma pesquisa por exemplo Apple NOT FRUIT ok? então eu vou ter acesso aí aos resultados muito menos resultados que eu teria se eu precisasse só Apple que aí eu teria resultados que dizem respeito tanto a Apple a fruta a maçã né? quanto a Apple companhia ok? então só um exemplo pra gente pensar e aí esses Boolean Operators eles podem ser combinados com mais de duas palavras-chave né? pra que eu possa definir né? limitar ou ampliar o escopo da minha pesquisa em base de dados ok? e aí isso é importante quando a gente vai pensando o tipo de revisão de literatura que eu tô fazendo tá? porque às vezes o tipo de revisão de literatura que eu tô fazendo vai ter uma implicação direta com o tipo de pesquisa de bases de dados que eu fiz anteriormente ok? e aí mais alguns search engines então mais algumas possibilidades né? de mecanismos aí dos sites das bases de dados né? então a gente tem a função de truncation né? quando a gente pesquisa por várias terminações de uma mesma palavra ok? então eu tô interessado em pesquisar sei lá sobre remédios né? ou trabalho remedial né? só que eu quero que as ocorrências das palavras tenham várias terminações né? então se eu escrevi ela na minha base de dados remed né? e aí no final eu coloco um asterisco os resultados que serão apresentados serão as ocorrências de remedy remedis remedial remediation né? então todas as terminações possíveis ok? esse é o recurso do truncation então quando eu coloco ao final da palavra um asterisco e aí a gente tem o wildcard deixa eu esconder minha câmera que tá na frente wildcard ok? então wildcard é pra pesquisar diferentes grafias de uma mesma palavra-chave tá? então por exemplo a palavra woman or women né? então o que eu quero pesquisar né? trabalhos que abordem esse tema né? mas tanto com a grafia de mulheres no plural quanto a grafia mulher no singular tá? com a ou com e se eu colocar um ponto de interrogação qualquer uma das grafias possíveis né? então qualquer letra que ocorra aqui no meio vai ser considerada um resultado válido ok? então esse é o wildcard e aí se eu tenho uma grafia na qual uma letra extra possa ocorrer eu posso utilizar meu sinal de exclamação meu exclamation mark ok? então por exemplo a grafia color né? então na variante americana color não tem u na variante britânica color tem a ocorrência da letra u então se eu quero o resultado que me apresente essas duas ocorrências da palavra-chave eu posso utilizar o ponto de exclamação tá? então essas funções são a gente precisa verificar a possibilidade né? se as funções estão realmente disponíveis nas bases de dados mas elas costumam estar disponíveis na maioria das bases de dados especialmente aquelas vinculadas a uma universidade ok? e aí outras maneiras mais simples de limitar restringir o escopo da minha pesquisa em bases de dados de dados então lembrar sempre que quando a gente vai trabalhando com palavras-chave que são expressões que são mais de uma palavra então se estiver trabalhando por exemplo vulnerabilidade social eu entendo aquilo como uma palavra-chave uma expressão sempre usar aspas ok? para que o sistema entenda que aquilo é uma palavra-chave e que eles só pesquisem só me mostrem os resultados que ocorram as duas palavras juntas então eles entendem aquilo como uma palavra-chave se a gente usa as aspas ok? posso também restringir a minha pesquisa em bases de dados a partir da data de publicação então date range e aí eu preciso explorar lá a base de dados sempre aparece na pesquisa avançada o escopo da publicação as datas de publicação posso pesquisar somente por trabalhos peer-reviewed então revisado por pares ou por um tipo específico de texto ok? então são possibilidades da gente ampliar ou restringir o escopo da minha pesquisa de bases de dados para que eu possa pesquisar na base de dados mais efetivamente ok? alguma dúvida? então são só detalhezinhos dicas rapidinhas só para a gente pensar legal pessoal e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos as possibilidades de organização da literature review ok? e aqui vocês vão ver que essa organização ela é muito menos fixa do que aquela organização que eu trouxe na introdução para vocês e aí de novo mais do que restraints a gente tem possibilities então mais do que demandas mais do que regras a serem seguidas a gente tem possibilidades de organização e aí cabe a vocês decidirem qual dessas possibilidades mais se adequa ao objetivo de vocês com o texto ok? então ó quando a gente fala em literature review a gente pode pensar em literature review que é selective ou comprehensive então essa é a primeira distinção o que é uma selective literature review uma selective literature review uma literature review na qual você seleciona a partir de uma leitura e interpretação a partir de uma atividade de leitura e interpretação você enquanto pesquisador seleciona quais são os trabalhos mais relevantes para a sua pesquisa e escolhe mobilizá-los em seu texto então você vai excluir a partir da sua avaliação a partir da sua interpretação é uma escolha sua enquanto pesquisador quais são os trabalhos que vão estar incluídos na revisão de literatura e quais são os trabalhos que vão ficar de fora pelos motivos que você julgar necessário porque eles não se relacionam com o meu texto porque eles não respondem a minha pergunta de pesquisa porque eles não contribuem em nada então esse é um tipo de revisão de literatura que a gente chama de selective na qual você seleciona os trabalhos que vão estar presentes no seu texto a outra possibilidade é a comprehensive literature review ok a comprehensive literature review é uma literature review na qual a gente revisa e referencia todos os trabalhos que aparecem na minha pesquisa em base de dados ok de modo a oferecer ao leitor um um vislumbre do estado da arte ok então é uma a ideia de mostrar ao leitor que quando você pesquisa sobre isso e aí você pode para que isso seja possível para que você tenha um número factível de trabalhos a serem resenhados você precisa dominar os Boolean Operators lá e os Search Engines para que sua pesquisa seja tão restrita ou tão ampla quanto você achar necessário ok mas de modo a oferecer um vislumbre do estado da arte a ideia é que se referencie se resenhe se explique se reporte todos os trabalhos que aparecem como resultados em uma pesquisa de base de dados ok e aí existe a possibilidade também de se excluir alguns desses trabalhos né mas por razões metodológicas né então trabalhos que por exemplo é talvez por por alguma limitação da base de dados não não se relacionam ao tema de pesquisa fogem ao tema trabalhos que se repetem trabalhos aos quais não se tem acesso né então que não estão disponibilizados em open access existe a possibilidade de se excluir trabalhos de uma revisão de literatura comprehensive mas a ideia é que todos aqueles que são apresentados enquanto resultados na minha pesquisa de base de dados sejam referenciados ok então a primeira distinção selective comprehensive a segunda distinção é uma literature review que é stand alone or part of a brother ok então a stand alone literature review é um texto todo um artigo todo de revisão de literatura ok eu acho que aqui vocês costumam chamar de revisão sistemática né é um texto que é eu costumo chamar de stand alone né e é a diferenciação que a gente encontra nos estudos linguísticos ali né é um texto todo né que ele é todo uma revisão de literatura o artigo todo é uma revisão de literatura ok mas a revisão de literatura também ela pode ser uma sessão de um artigo ok de um artigo que não tem por propósito por objetivo apresentar uma revisão de literatura ok então ele pode ser tanto um stand alone quanto part of a brother very good tá aqui alguma dúvida pessoal então essas são as duas distinções que eu trouxe pra vocês de tipos de revisão de literatura selective comprehensive stand alone or part of a brother ok como a gente tava discutindo é muita muita da revisão de literatura né dessa função de revisão de literatura vem da leitura né então vocês precisam ler muito né pra fazer uma revisão de literatura e aí quando a gente tá fazendo uma revisão de literatura na qual existe o empreendimento do do autor ao escolher interpretar pesquisas né e decidir quais são as pesquisas que são relevantes pro meu trabalho né eu trouxe aqui umas dicas pra vocês pra gente pensar o que é que a gente pode olhar nesses trabalhos né pra pensar se eles são relevantes ou não são relevantes ok então são só ideias tá são só coisas pra se prestar atenção quando a gente estiver lendo as nossas referências né e pensando se aquele trabalho é realmente relevante ou não pra construção da minha revisão de literatura ok uma coisa a se prestar atenção é a ocorrência de trends e patterns né então tendências e padrões coisas que se repetem né ou coisas que são tendências né que na última último período de tempo né recentemente tem sido cada vez mais pesquisado isso é uma indicação de importância né então coisas que são feitas por muitas pessoas né em diferentes modalidades em diferentes metodologias em diferentes lugares também é uma indicação de importância né então vale a pena prestar atenção pensar e refletir se aquilo realmente é importante é outra coisa é a presença de debates e conflitos né então se existe uma questão aí é no no né na área do conhecimento que não está resolvida né as pessoas não concordam é pesquisadores têm posições diferentes sobre isso então é uma questão também a se pensar né é algo importante é uma questão a ser levada em consideração na construção da nossa revisão de literatura outra coisa a se pensar são as pesquisas que são centrais né private publications então por ter impacto talvez pelo número de citação né o quanto que elas foram lidas né muitas pessoas as leem muitas pessoas as se referenciam ou a própria contribuição teórica mesmo né para a área dos dados novos né enfim algo a se pensar então essa é uma publicação central e em seguida os gaps né então pensar pesquisas que vão revelar lacunas ok pesquisas que vão indicar para mim lacunas que existem na área do conhecimento então essas são ideias do que a gente pode prestar atenção né na hora de decidir na hora de pensar se as pesquisas são relacionadas são relevantes para minha para minha pesquisa para o meu artigo ou não ok aqui eu trago para vocês quatro tipos quatro possibilidades de organização dos textos que foram selecionados ok então as referências foram selecionadas as referências que vão compor a minha revisão de literaturas foram selecionadas né eu decidi quais são as importantes quais são mais relevantes para o meu tema de pesquisa e aí eu preciso apresentar ao leitor essas referências em alguma ordem né eles precisam estar organizados de alguma maneira certo aqui eu trago quatro possibilidades de organizar essas referências deixa eu esconder minha câmera que está na frente a primeira delas é a organização cronológica tá então na qual eu começo com os estudos mais antigos e aí work my way up né vou avançando até os estudos mais recentes ok então eu começo lá dos estudos que foram publicados mais antigamente até os estudos mais recentes essa é uma possibilidade de organização a segunda é uma organização temática ok então eu decido quais são os temas centrais da minha pesquisa né quais são os temas que são aí chaves para a compreensão do meu problema de pesquisa e aí eu organizo separo os textos né agrupo os textos conforme esses temas né quais textos abordam cada um dos meus temas a terceira possibilidade é uma organização metodológica em que trabalhos são agrupados a partir de suas escolhas metodológicas então trabalhos com métodos semelhantes né são agrupados juntos ou decisões metodológicas semelhantes são agrupadas juntos ok e finalmente uma organização teórica né na qual eu identifico aí teorias ou modelos né na minha área de conhecimento e aí eu organizo meus trabalhos e apresento meus trabalhos a partir dessas teorias ok então eles são agrupados a partir dessas teorias existe também a possibilidade de mais de uma dessas organizações estarem presentes na minha sessão de revisão de literatura ok quando isso acontece existe uma hierarquização dessas organizações o que isso significa que existe uma organização maior e aí dentro dessa organização maior uma segunda organização é levada em consideração é muito comum que se faça por exemplo uma organização temática em primeira instância e cronológica em seguida né então eu agrupo os trabalhos por tema e aí em cada um desses temas dentro de cada um desses temas eu começo dos trabalhos mais antigos até chegar nos trabalhos mais recentes ok e aí essa organização vai dizer respeito muito ao objetivo da minha pesquisa então se o objetivo da minha pesquisa é por exemplo apresentar uma possibilidade de aplicação metodológica então utilizar um método novo para responder uma pergunta que já existe enfim na área do conhecimento eu posso optar por uma organização metodológica para apresentar meus trabalhos porque aí meu leitor vai ter essa visão aí dos métodos das possibilidades que existem ok alguma dúvida pessoal até aqui tudo bem então ó só para a gente relembrar os tipos revisão de literatura selective comprehensive stand alone part of a brother coisas que se levarem em consideração na hora de ler os textos para pensar se eles são relevantes para a minha área de conhecimento ou não ou só umas dicas e os quatro tipos de organização então dos textos das referências para a minha revisão de literatura até aqui tudo bem a sessão de revisão de literatura é uma sessão densa né então muitas informações muitas coisas acontecendo é o que a gente vai fazer agora enquanto vocês vão me respondendo aí se vocês têm dúvida eu vou explicando eu trouxe um vídeo para vocês que vai que tem por propósito resumir toda a discussão que a gente teve hoje sobre a função da revisão de literatura como escrever uma revisão de literatura os tipos de organização é um videozinho que tem uns 10 minutinhos aí a gente vai assistir esse vídeo de modo a resumir fixar tudo que a gente discutiu hoje eu vou pedir que vocês tomem notas enquanto a gente assiste o vídeo então tomem notas em coisas que não ficaram claras informações que são novas né coisas que vocês acharem importante o vídeo também tem ele é denso em informação né então não se preocupem que eu vou postar o vídeo depois lá no nosso Google Classroom se vocês quiserem assistir vocês podem ficar à vontade tá mais de uma vez mas eu gostaria de ter esse momento de compartilhamento ok então vamos assistir o vídeo que vai resumir aí que tem tem por propósito resumir tudo que a gente discutiu hoje né a função comunicativa da revisão de literatura os tipos de revisão de literatura possibilidades de organização e aí a gente compartilha então nossas impressões dúvidas o que não ficou claro coisas que vocês acharam interessante informações novas né que o vídeo vai apresentar a gente compartilha aí eu a hora que a gente voltar a gente compartilha eu falo da tarefa da semana pra vocês e aí a gente encerra ok que bom que você gostou Guilherme tudo certo Luiz ok vocês já conheciam aqueles Boolean Operators ou é coisa nova pra vocês informação nova eu lembro quando eu descobri eles foi a descoberta do Brasil sabe então esse é o vídeo que a gente vai assistir antes da gente começar a assistir tudo certo alguma dúvida tudo certo até aqui podemos começar a assistir todos prontos todos apostos pontos prontos para tomar notas e aí de novo tá não se preocupem que eu vou compartilhar o vídeo com vocês depois lá no nosso Google Classroom vocês vão ver que tem bastante informações então não se preocupem em anotar tudo anotem o que vocês acharem que é mais interessante mais relevante ou as coisas que não ficarem claras as dúvidas ok pessoal então vamos lá vamos assistir o vídeo tem 10 minutinhos aí 12 minutinhos aí a gente volta pra compartilhar tá bom a literature review para fazer um e aí de novo e aí de novo e aí de novo So what should the literature review include? Historical background for research. You should show what has been written about your field of research so that you can present something new and significant and contribute to the understanding of this field, even in a small way. This also demonstrates to other researchers and journal editors that you know how to read theoretical concepts and put them in your own words to show understanding. Include current research context in which your research is situated. This means discussion questions, issues, and debates in the field. You can contextualize your work by showing related work as both historical background and the modern state of research, showing the development and trends of research. Include relevant theories and concepts. For example, if you are researching the relationship between the ecological environment and human population in that environment, providing models and theories that focus on specific aspects of this connection will help contextualize your study. Introduce and define relevant terminology to show how terms fit into the context of your work. Describe related research and show how your work expands or challenges this research or works to fill in a gap in the work in this field. You can use the literature review as evidence of what works, what doesn't, and what is missing. Provide supporting evidence for a practical problem or issue that your research is addressing, showing its importance. Referencing related research establishes your area of research as reputable and shows you are building upon previous work that other researchers have deemed significant. Literature reviews range from the selective, a very narrow area of research or only a single work, to the comprehensive or a larger amount or range of works. They can also exist as part of a larger work or stand on their own. A course assignment is an example of a selective, standalone work. It focuses on a small segment of the literature on a topic and makes up an entire work on its own. The literature review in a dissertation or thesis is both comprehensive and helps make up a larger work. A majority of journal articles start with a selective literature review to provide context for research reported in the manuscript, which is the broader work for which the literature gives context. The literature review is often included in the introduction. Some literature reviews are both comprehensive and stand as a separate work. The entire article analyzes the literature on a given topic. Thus, the literature review, while it has common applications across many kinds of documents, can serve slightly different purposes and take different forms. The two types of literature reviews found in journals are research articles, such as studies and surveys, and stand-alone literature analyses. They differ in their scope, length, and specific purpose. The literature review found at the beginning of a journal article is used to introduce the research related to the specific study and is found in the introduction section, usually near the end. It is shorter than stand-alone reviews because it must limit its scope to very specific studies and theories that are directly relevant to this study. It is also often used to set research precedent and support theory or methods. Here is an example of a review of the literature, accompanied by the heading, Related Research. This section is four paragraphs in length and cites four to five sources, or roughly one source per short paragraph. This is fairly standard for a literature review introducing an article or study. When a literature review exists as a part of an introduction to a study, it follows the structure of the introduction itself and moves from the general to the specific, presenting the broadest background information about a topic first and then moving to specific studies that support your study, finally leading to your hypothesis statement. The literature is often indistinguishable from the introduction itself, introducing the background and defining the gaps your study aims to fill. The stand-alone literature review published as its own article, on the other hand, presents and analyzes as much of the important text in an area of study as possible to provide background information and context for a current area of research or a specific study that is being conducted now or will be conducted in the future. This can be an excellent resource for researchers when they are first seeking out the most relevant information on an area of study. Such an article thus presents and analyzes as many relevant texts as necessary to give a full account of a research topic, approach, or theory. It is generally a bit broader in scope and extends further back in time. This means that sometimes a scientific literature review can be highly theoretical. In addition, it focuses on the results and methods of previous studies. It often has a more extended analysis and goes into greater detail. All of the sections of this kind of review refer to the literature rather than detailing a specific current study. In this example of a literature review in a journal, there are two features that distinguish it. First, the words literature review are contained in the title. While it is not necessary to include this exact term, many literature reviews do indicate the type of article in their title. The second feature one notices is the length of the text. It is much longer than the literature review that introduces the study. The headings indicate what kind of literature is being discussed and how it contributes to the topic. At the end of the review is a conclusion that once again explicitly ties all of these works together to show how this analysis is itself a contribution to the literature. So how do authors turn a network of articles into a coherent review of relevant literature? Writing the literature review is not usually a linear process. You will often need to go back and check the literature while reformulating your ideas. This means you will not be writing the literature review at any one time, but constantly working on it before, during, and after your study is complete. This process will apply more to standalone literature reviews, but can also be useful in understanding what to include to introduce your study. The first step is to choose a topic to write on. Focus and explore this topic. Choose a topic that you are familiar with and highly interested in analyzing, a topic your intended readers and researchers will find interesting and useful, and a topic that is current, well-established in the field, and about which there has been sufficient research conducted for a review. This will help you find the sweet spot for what to focus on. In a journal article introduction, this is the point where you might realize you need to adjust your scope depending on what you learn from the literature. Next, research and collect all of the scholarly information on that topic that might be pertinent to your study. Scholarly articles, books, academic conference speeches, dissertations and theses, and any other academic work related to your area of study is called the literature. Next, analyze the network of information that extends or responds to the major works in your area. Select the material that is most useful. Use thought maps and charts to identify intersections in the research and to outline important categories. Select the material that will be most useful for you to review. Following this, it's time to describe and summarize each article. Provide the essential information of the article that pertains to your study. Determine two to three important concepts, depending on the length of your article, that are discussed in the literature. Take notes about all of the important aspects of this study relevant to your topic being reviewed. For example, in a study of heart disease, perhaps some of the main concepts are arthrosclerosis, hypertension, and obesity. Note these concepts and then write a brief summary about how the article incorporates them. For instance, Yang's 1995 longitudinal study of obese patients attempts to measure the effects of chronic hypertension on atherosclerosis. In reviews that introduce a study, these can be relatively short summaries. In standalone reviews, there may be significantly more text and concepts to review. After you have summarized each article, you want to demonstrate how these concepts in the literature relate to what you discovered in your study or how the literature connects the concepts or topics being discussed. In a literature intro for the article, this information might include a summary of the results or methods of previous studies that correspond or confirm to the sections in your own study. You might identify the missing parts in previous studies that your study addresses or highlight concepts that support your hypothesis, methods, results, or conclusions. In a standalone literature review, this may mean highlighting the concepts in each article and showing they strengthen a hypothesis or show a pattern. For example, you might identify any unaddressed issues in the previous studies. You can identify what is accurate and what is out of scope within these works. The final step in the literature review process is to identify relationships in the literature and develop and connect your own ideas to them. This is essentially the same as the previous step, but focus on the connections between the literature and the current study or guiding concepts or arguments in the paper, not only the connections between the works themselves. Examining these concepts is almost like doing a study in itself, pointing to the most important information from previous studies and drawing possible conclusions from the results of these works. Your hypothesis, argument, or guiding concept is the golden thread that will ultimately tie the works together and give them the importance they wouldn't have had outside of your literature review. Furthermore, your review will not only cover publications on your topics, but will include your own ideas and contributions. By following these steps, you will be telling the specific story that sets the background and shows the significance of your research, and you can turn a network of related works into a focused review of the literature. How long should a literature review be? The length of your literature review will be determined by how many sources you are reviewing and how many concepts you are exploring, as well as how much tension exists between these concepts. A standalone literature review can be anywhere from two to three pages to an entire book in length. For a separate article, this section is usually no more than two to four paragraphs maximum. How many sources should I review? The amount of articles you review will be heavily determined by how broad or narrow your topic is, how in-depth you want to explore an issue, and perhaps how much consensus or disagreement exists in this area. In a standalone review, the number of works reviewed might be anywhere from five to 15 and up to 30 or more in a full book of literature review, whereas a journal article usually has fewer than five sources and does not go into great depth, but often focuses on the most important points. Here are some tips for creating a stronger literature review. Always define your topic and audience before beginning your research. This will help later when deciding which works to ultimately include in the review. Read as many journal articles as you can, especially those that are in your area of interest. These will give you an excellent idea of how to structure and order your review. Focus on more current literature, especially when it comes to studies and articles. Using older theories is fine if they are fundamental and provide a stable foundation for work that hasn't changed over the years. But more current research will always be highly sought after by researchers and other readers. This might go without saying, but researchers should always take ample notes while they are researching the texts. Using note cards, tables, and computing programs, though, will help organize and index information and make it much easier to categorize later. Whatever you do, don't simply stack texts in the relevant pile without first writing down exactly what in the texts makes them relevant. For more resources on research, writing, and publication information, as well as a full list of academic editing services, visit wordvice.com. Okay? And then, guys, what did you think of the video? Any notes to share? Any questions? Anything that called your attention? Any piece of information that you think is really relevant? Anything you didn't understand that you'd like to ask? What did you think? I know it's a fairly long video with fairly dense content. Lots of things. Lots of indications. Lots of tips, right? For you to write your literature review. Don't worry, I'm going to post the video in our Google Classroom. So, if you want to, you can watch the video again. And then, take notes on the tips. Pause, go back, right? As you wish. But tell me. What did you think? Why would you so? I'm going to set things here to show you the homework. Tell me. What did you think? Before I talk about the homework. What did you think of the video? Did you like it? Did you not like it? Any thoughts whatsoever? Any ideas? Any ideas? Are you there? Are you there? Tell me. acho que vai ser birude, mas eu tenho que ver mais algumas vezes porque é muita informação imagino, Luísa, imagino vou postar lá no nosso Google Classroom aí vocês fiquem à vontade vocês assistam quantas vezes vocês acharem necessário ficou alguma dúvida? sim ficou alguma dúvida, pessoal? algo que não ficou claro? vocês gostariam de perguntar? só pra gente poder move forward e aí vejam de novo acho que eu já falei isso umas três vezes desculpa a repetição mas vejam isso, essas dicas mais como possibilidades menos como restraints, menos como regras a serem seguidas porque tudo vai depender do seu objetivo, da sua comunidade do periódico então às vezes o periódico pede um número X de referências que é um número diferente daquilo que ele apresenta no vídeo então essas coisas não são tão escritas em pedra não são tão fixas assim ok, pessoal então pra essa semana qual vai ser a tarefa de vocês? então o que eu quero que vocês façam é uma análise a gente vai analisar um texto então é uma atividade de leitura vocês vão escolher um texto aí seja relevante pra área de vocês seja relevante pro trabalho que vocês estão desenvolvendo o texto pode ser tanto um texto que tenha uma sessão de revisão de literatura quanto um texto que seja uma revisão de literatura então pode ser a sessão do texto ou o texto todo em si e aí eu quero que vocês respondam algumas perguntas então a primeira pergunta diz respeito à organização da revisão de literatura então qual daquelas organizações é utilizada é uma revisão selective comprehensive is it a stand-alone part of a brother is it organized chronologically thematically metodologically theoretically ok qual tipo de organização utilizada e quais são as características dessa revisão de literatura e aí eu gostaria que vocês pensassem nas funções então aquelas funções que a gente discutiu lá nas assumptions quais delas estão sendo desempenhadas pela sessão de revisão de literatura que vocês leram ok então vocês vão ler a revisão de literatura e pensar será que esse autor tá placing each work in the context of its contribution to understanding the research problem being studied ok então ele faz isso ele desempenha essa função se a resposta for sim por quê tá porque não como como ele faz isso que momento do texto tá essa evidência esse porquê essa razão pode ser tanto um excerto do texto tá então pode ser ctrl c ctrl v quanto uma explicação você pode dizer ah eu acho que o autor estabelece uma relação entre os trabalhos que estão sendo referenciados quando ele diz que é a pesquisa x responde a pesquisa y tá então é pensar as funções da sessão de revisão de literatura pra essa semana ok e aí uma semaninha pra fazer também como as atividades anteriores alguma dúvida e aí pessoal então a próxima aula de vocês é daqui duas semanas né deixa eu verificar onde vai ser o dia dia 26 tá então semana que vem não tem não tem aula mas dia 26 tem aula e aí a partir do dia 26 é com a professora Bruna tá professora Bruna vai dar aí prosseguimento às atividades como eu disse lá no começo vocês estão em muito vocês estão em boas mãos muito em boas mãos onde eu coloco muito nessa frase vocês estão muito em boas mãos enfim vocês estão em boas mãos não se preocupem tá a disciplina vai continuar sendo organizada do jeito que ela já está sendo organizada então vão ser os weekly webinars e aí a atividade prática sempre voltadas pra produção do artigo de vocês tá a avaliação vai continuar sendo a produção textual o processo da produção textual tá como a gente tem feito e aí vocês conversam com a professora Bruna Camarcelente profissional gostei muito do tempo que a gente passou juntos apesar de ser sido um tempo curto né e e o tempo com uma distância um distanciamento social aí no meio né gostaria muito de ter podido passar mais tempo com vocês especialmente presencialmente é mas eu estou à disposição tá eu vou colocar meu e-mail na tela peraí eu vou colocar meu e-mail tá na tela então qualquer coisa que vocês queiram qualquer dúvida qualquer coisa que eu posso ajudar a vocês mesmo que seja fora da disciplina né com a produção do artigo ou com indicação de referências né ou com ajuda de pontos gramaticais enfim qualquer questão vocês podem entrar em contato comigo tá eu aprendi muito com vocês muito obrigado pela por esse tempo que passamos juntos tá e a gente vai se encontrar aí pela universidade eu estou sempre na UEL então passando essa pandemia a gente se esbarra pelo campus bom acho que é isso por hoje pessoal muito obrigado por hoje pelo curso pela companhia que bom que contribuiu Fernanda fico feliz fico feliz em poder ajudar muito obrigado boa sorte pra vocês também na carreira profissional aí na carreira acadêmica tenho certeza que vocês vão arrasar muito obrigado pessoal vou sentir saudades mas ó estou sempre à disposição tá qualquer coisa manda e-mail pra mim e aí a gente conversa a gente troca figurinha ok pessoal muito obrigado boa semana pra vocês aproveitem aí a semana descansem bastante estudem bastante so thank you for coming today have a good week have a good weekend and I see you around a gente se vê aí pelo campus ok muito obrigado pessoal tchau tchau